Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje aqui pra gente jogar com o Doctor, cara Nova skinzinha do Doctor aí no Halloween, você pode pegar ela completamente gratuita Ela e da bruxinha também aí, da Micaela, tá pessoal? Basta você fazer ali os desafios, né, do Halloween e tudo mais Você vai pegando parte por parte aí das skins de cada um, tá? Tanto sobre o evento, quanto do Doctor, que é o killer da vez aí desse evento Certo? Vou falar aqui da buildzinha rapidamente pra vocês E bora pra partida, mano, vamo lá Tô levando a intervenção corrompida, obviamente, sempre, mano Não tem como jogar a DBD de killer sem intervenção corrompida Vocês sabem como é complicado, principalmente se você tiver um MR mais ou menos elevado, né? Cada vez que começa a partida, os três geradores e mais 100 minis são trocados por 120 segundos Pop goes the weasel, sim, pop goes the weasel, mano Cada vez que eu unir sobre o evento, eu tenho 45 segundos Ou melhor dizendo, 40 segundos nível 2, né, nível 3, 45 segundos Pra quebrar o gerador, fazendo essa ação, o gerador quebrado, regride 25% Seu progresso total instantaneamente Tô levando aqui o açougar desleixado Que pro Doctor é um bom perk também Porque o Doctor sempre bate M1 padrão Então sempre que eu acertar um M1 de sobre o evento com a minha arma aqui Padrão, um golpezinho padrão Ele ganha um efeito dilacerado Que é o principal efeito desse perk aqui Que acrescenta mais ou menos 20% de slow na cura Então a cura de sobre o evento fica 20% mais lenta Fica bem lenta, cara E também, obviamente, pra combater o açougueiro Tô levando a anotofobia pra dar um slowzinho nos genes, né, cara? Cada vez que um sobre o evento está machucado Até um total de 20% caso todo mundo esteja machucado Ou seja, cada sobre o evento equivale a 5% de penalidade Para reparo, que é a principal coisa que a gente vai querer aqui Sabotagem e purificação de totens Até um total de 20% caso todo mundo esteja machucado aí na partida E os dois addons que eu tô levando é o Disciplina, certo? Diminui em 30% o intervalo para cada detonação ali de terapia de choque Ou seja, eu dou aquela explosão de choque ali 30% mais rápido, né? Depois que eu faço aquela explosão que pega num raio de terror todo do Killer Certo? Tem outras coisinhas ali que eu não vou ficar lendo Porque, meu Deus, cada addon do Doctor é uma bíblia, cara Vocês podem pausar o vídeo aí pra dar uma lidinha, tá? E, obviamente, tô levando aqui o eletrodo de estímulo elevado Aumenta em 4 metros o alcance da terapia de choque Pra mim, o alcance do Doctor é muito importante, mano Se não, não dá pra cancelar uma janela que o cara vai fazer Ou algo do tipo, mano Bom, então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like e deixar o comentário Segue na Twitch, pessoal Link na descrição primeiro pra não perder as lives aí, tá? Grande abraço, obrigado ao apoio de todo mundo Vocês são fodas Valeu, falou, e eu fui! Tamo junto Ai, mano, dispensa cruel, ok? Bora Doc, 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 doc Quem bate Só bora, só bora, só bora, só bora Já vamos soltar onde, mais ou menos, mano? Aqui, ó Bora Galera tá por aqui Vai ter que passar por mim Vou dar uma volta por aqui Fingir que eu fui, não fui O cara tá aqui de fato, ó Ou não, né? O cara tá aqui ainda, mano Sabia? Bom, isso aqui é um trio Esse horário é só SWF Não tem muito o que fazer Só tem que aceitar mesmo Ganha uma boa pallet Nossa, ela tá com o looping muito broken, cara Nossa senhora Essa mina tá com o looping muito broken aqui em cima Hum, vamos lá Um, dois Um, dois, três Aqui a gente pega o primeiro hit Toma Até que eles não Caiu numa variação ruim de Coisa, mano Ok É, ela se perdeu um pouquinho Tem que tirar aquele boom totem ali Aqui tem alguma coisa, beleza Tava tipo assim Caramba, cadê meus ganchos? Hum, a mina tá aqui ainda machucada, velho Aí é troll Aí é troll, velho Ela não tem 10 porque ela encostou no... Nice Com SWF já vai ficar doido porque eu tunnelei, né? Maravilha Já ganho um ganchozinho de graça Ok Se pá, a gente tira esse cara da partida Se eu conseguir fazer isso, já vai me ajudar pra caralho Ok A mina tá aí embaixo? Não Ela tá aí embaixo, mano Quem saiu foi o Eloide Tá que pariu, velho O cara tá indo lá pra salvar Tá, só esquece um pouquinho ela, mano Vou tirar isso aqui Maravilha Maravilha Vem o estrogue daquela mina ali Ok Bom, tô tentando concentrar porque SWF não dá pra ter dó, velho Deixa eu ver uma partida Pouco tempo atrás, antes de eu puxar o dock Que caiu o fosso do sufocamento e eu fiquei muito puto, velho Eu poderia fazer isso aqui, né? Eu poderia fazer isso aqui, né? Como é que você tá indo, só não pode me ajudar, porque eu tava indo lá? Se você não for um lugar assim, eu não perco Ai, quiser". Não tem parte de si Olha só Essa Loid jogou certo. Ela tirou a minha atenção do cara que morria. Beleza. Tem ninguém aqui. Hum, essa lupinha é bem grande, velho. É, eu vou ter que ganhar essa Palette aqui, mano. Essa Palette é muito forte. Eu ainda tô em ti, mano. Não givei não ainda, velho. Eu não sei se é esse cara que morre. Nossa, que variação boa, mano. Um, dois, três. Ok. Ok. Cara, eles tão com uma variação maravilhosa de pântano, velho. Quando eu caio pântano, só cai aquela variação horrível que não tem nada e eu releio no meio. Ok. Como é que não pegou o choque nela? Só melhor não ter mais nenhuma Palette aqui. Não fode, cara. Vou ter que aceitar aquele gem, mano. Hum, ok. O fode é que essa puta pega coisa de novo, velho. Nossa, cara, que variação boa, velho. Caramba. Pelo menos tá acabando as Palettes. Esses caras morrem, ok. Boa, hit free. Me dá hit free, me dá hit free, me dá hit free. Boa. 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 1, 2, ok. Beleza. Menos 2. Já vamos reduzir esse gin aqui. Esse aqui é o cara do clique clique. Boa, tá level 3. Hum, ele caiu, velho. Achei que ele ia pular uma coisa. Nice. Deixa eu sair dele um pouquinho. Porque não tem porque eu ficar no barracão. Esse cara tá fazendo gin aqui, ó. 1, 2, O cara já me deu a cheque muito rápido. Maravilhoso. Ela vai chamar pra cá ou pra esse cara fazer esse gin? É, exatamente. São bem coordenadinhos eles. Maravilha, joguei bem pra caralho agora. Puta que pariu. Será que esse cara tem unbreakable? Não sei. Esse cara também não morre, né? Então vou botar no gancho. A mina tá fazendo gin ali. Tô ouvindo a gente sendo progredida. Cara, ela se curou muito rápido, velho. Eles tão com o boom ativo, né? Ou não. O cara se matou. Ok. Aceitou a vida. GG. Deixa eu quebrar esse gin aqui, vai. Deixa eu quebrar esse gin aqui, vai. Ela vai querer ficar fazendo t-bagzinho na... Na coisa. Ela vai querer pular no level 3. Ela vai querer pular no level 3... Ela não pode pular no level 3, cara. O cara é tudo cheio. Eu esqueci disso, cara. Eu não sabia que tinha essa parada no Docfer, cara. O que é isso? meu Deus cara não dá pra pular velho não sei o que por que que tu não pulou logo ok eu deveria ter deixado eu deixaria ela sair cara em normal match eu deixaria esse último cara sair mas eles quiseram brincar tanto zoar tanto cara já lá mata os quatro tá ligado mano e que variação boa de pântano velho tá doido cara muito looking safe nunca vi disso em pântano peça nova prove the self dead hard um desce level 1 aqui ok bom então é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal não esquece de deixar o like se for seu comentário que ajuda demais um grande abraço espero que vocês tenham curtido a skinzinha do doc e também essa partidinha em pântano né grande abraço valeu falou e eu fui tamo junto